Você vai comer na minha mão Você vai comer sim, para provar em mim Porque é amor de fato Você não tá vendo que é tempo perdido Todo esse moído, essa apagação Passar em preso, vivo e de olho cumprido Canta tão doído, pois não pode aguardar não O ser humano tem a mesma natureza Ver tanta beleza e abre o coração A regra diz pra comer na mesa Mas gostoso com certeza é comer na mão A regra diz pra comer na mesa Mas gostoso com certeza é comer na mão Música Você não tá vendo que é tempo perdido Todo esse moído, essa apagação Passar em preso, vivo e de olho cumprido Canta tão doído, pois não pode aguardar não O ser humano tem a mesma natureza Ver tanta beleza e abre o coração A regra diz pra comer na mesa Mas gostoso com certeza é comer na mesa A regra diz pra comer na mesa Mas gostoso com certeza é comer na mão Você vai comer na mesa Você vai comer na minha mão E só vai passar a comer se quiser Porque é que eu lhe ofereço o coração E você fica pegando no meu pé Você vai comer na minha mão Se lambuzar e lamber o prato Você vai comer sim Para provar em mim O que é amor de fato Você vai comer sim Para provar em mim O que é amor de fato Você não tá vendo que é tempo perdido Todo esse moído, essa apagação Passar em preso, vivo e de olho cumprido Canta tão doído, pois não pode aguardar não O ser humano tem a mesma natureza Ver tanta beleza e abre o coração A regra diz pra comer na mesa Mas gostoso com certeza é comer na mão A regra diz pra comer na mesa Gostoso com certeza é comer na mão A regra diz pra comer na mesa